Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou e com ela a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. O vereador Paulo Galtério, do PSB, protocolou uma moção direcionada ao governo do Estado para que abra a visitação ao público o Instituto Agronômico de Campinas. O IAC, primeiro, que é um prédio histórico, com mais de 150 anos. É um prédio que, uma figura histórica, foi Dom Pedro II que criou o IAC. E esse prédio na Avenida Barão de Itapura é um prédio que está fechado. Nada melhor que para a cidade de Campinas ter um prédio histórico, de uma figura histórica, aberto à visitação. Esse é um dos meus primeiros propósitos com essa moção, que é um apelo para o governo para que abra esse prédio para a visitação. Eu mesmo não conheço o prédio, eu passo em frente e fico com vontade de entrar. O vereador prometeu ainda criar uma linha de ônibus turística e cultural exclusiva para passar pelos pontos turísticos da cidade. Eu vou criar aqui em Campinas a linha cultural. O que é a linha cultural? São os pontos da cidade que tem um apelo turístico, um ônibus vai passar e vai levar as pessoas. Então a gente tira como exemplo a escola de cadetes, a torre do castelo, a estação ferroviária, cemitério da saudade, parque Taquarau, campo do Guarani, campo da Ponte Preta, parque ecológico, bosque dos Iquitibás. Então nós temos vários pontos que se nós tivéssemos uma linha cultural e turística, em primeiro lugar, poderia servir para os turistas que viessem em Campinas, em segundo lugar, para os moradores e em terceiro lugar, para os estudantes. Ontem nós mostramos aqui o início da consulta à comunidade acadêmica para o cargo de reitor da Unicamp. A apuração dos votos terminou só às duas e meia da manhã, já desta sexta-feira. O físico Marcelo Nobel, de 48 anos, venceu no primeiro turno com 52,63% dos votos válidos. Agora, o nome do professor Nobel vai encabeçar a lista tríplice encaminhada ao Conselho Universitário e depois segue para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tem o direito especial de nomear o reitor. O nomeado cumpre este mandato de 2017 a 2021. Foi realizado na noite de quinta-feira, no plenário da Câmara, um debate público sobre a reforma da Previdência. O vereador Pedro Tourinho conduziu o evento. Acompanhe. Cerca de 50 pessoas se reuniram no plenário da Câmara nesta quinta-feira para acompanhar o debate público que discutiu a reforma da Previdência no Brasil. O vereador Pedro Tourinho fez a mediação do encontro e um balanço de como foi o debate. Um encontro muito produtivo com intervenções extremamente qualificadas dos nossos debatedores que deixaram claro que existe uma grande campanha de desinformação por parte do governo federal para falar da reforma da Previdência. Tanto ela é uma campanha de desinformação que ontem a Justiça proibiu o governo federal de continuar veiculando aquela propaganda que falava da reforma da Previdência. O vereador explicou como serão essas mudanças propostas pelo governo federal. Essa reforma da Previdência é uma reforma que vai incidir fundamentalmente sobre os trabalhadores mais pobres do nosso país. A gente vai ter um recuo importante das garantias mínimas de bem-estar das pessoas mais velhas. A gente vai ver muita gente que não vai conseguir aposentar, que vai trabalhar até morrer se isso for aprovado. Foram convidados para o debate a professora do Instituto de Economia da Unicamp, Marilane Teixeira e o secretário-geral da CUT de São Paulo, João Caires. Tourinho falou também dos caminhos para que essa reforma não seja aprovada. Para evitar que aconteça não tem alternativa. É protestar, é protestar, conversar com seu deputado, falar e tal. Mas assim, se não fizer isso associado a muita gente na rua, muita conversa nos bairros, nas comunidades, isso vai passar. O parlamentar ressaltou ainda que a discussão do assunto é fundamental. São muito importantes. Acho que a Câmara tem esse papel de ser o fórum, o espaço dos debates públicos importantes do país, da cidade. Então a gente fica muito feliz de ter podido sediar aqui na Câmara um debate tão rico. Olha só, neste domingo, das 8 horas da manhã à 1 hora da tarde, na Praça da Concórdia, no Campo Grande, o Rotary vai fazer uma grande ação com diversos serviços públicos de graça. Shows, brincadeiras, avaliação de pressão arterial, exame de vista, teste de HIV, odontologia, orientação psicológica, nutrição, assistência jurídica, orientação previdenciária, tema que está bastante na moda, corte de cabelo, entre outros serviços. Praça da Concórdia, no Campo Grande, neste domingo, hein? Recado dado. O vereador Jorge da Farmácia do PSDB é autor de um projeto de lei que pede a recuperação do pavimento danificado por empresas públicas e privadas. Este projeto já tramita na Câmara. O projeto especifica que o mesmo material deve ser utilizado na recuperação de ruas e calçadas que forem abertas para a realização de serviços por empresas públicas e privadas. Hoje em dia, o que acontece muito com as empresas, eles fazem o trabalho que é necessário que seja feito, porém, quando colocam as pavimentações, os pisos, o concreto, qualquer outro tipo de materiais, eles não utilizam esses materiais de qualidade. Ou seja, fica aquele serviço mal feito, passa alguns dias, algumas semanas, alguns meses e realmente começa a complicar, começa a deteriorar aquele trabalho que eles fizeram e isso ocasiona muito custo à Prefeitura Municipal. O projeto prevê a manutenção de um padrão de qualidade e também o nivelamento original das vias. O projeto ainda tramita pela casa. A gente protocola esse projeto aqui na Câmara Municipal, porém, há um trâmite que ele tem que passar nas comissões. Assim que eles passarem nessas comissões, eles vêm para as votações aqui. Ou seja, passou nas comissões, passa em primeira votação, que é a legalidade, depois passa pela segunda votação, que é o mérito, e o prefeito, se Deus quiser, vai sancionar esse projeto, que eu acho que é um projeto muito bom para a nossa cidade de Campinas. Hoje é sexta-feira, a semana está acabando, mas para quem está desempregado ou em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas possui 48 vagas disponíveis com salários de R$ 1.000 a R$ 1.700. Vamos conferir. Há vagas para agente de limpeza. O serviço é pesado, pois tem que fazer movimentação de galões de cera. Obrigatório ter experiência e ter disponibilidade para trabalhar à noite. Auxiliar de gerente. Caixa de lotérica. Tem que ter experiência em lotérica ou correspondente bancário. Costureira. Gerente de restaurante. Jardineiro. Mecânico de motor diesel para ônibus e van. Tem que ter a CNH na letra D. Meio oficial de cozinha. Operador de telemarketing. Pintor de alvinaria para hospital. E promotor de vendas. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação. RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganesc, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Hora de falar de esportes. Vamos começar com o vôlei, porque o Brasil Quirim começa a disputa das quartas de final da Superliga neste domingo. Antes da viagem para Montes Claros, Minas Gerais, o Brasil Quirim fez o último treinamento no ginásio do Taquarau. O técnico Horácio Dileu tem todos os atletas à disposição e espera um duelo bastante complicado, já que na primeira fase, os mineiros venceram em casa e os campineiros venceram no Taquarau. Um adversário difícil, um time difícil de vencer. Como vão ser todas as quartas, acho que só Sada tem uma vantagem por acima do resto, acho que todas as quartas de final vão ser fechadas. E vamos jogar uma quadra bem difícil para a gente, onde ele se faz muito forte, mas se a gente quer vencer, tem que esquentar a cabeça e tem que jogar cada bola como se essa bola, quando acabou, já não fosse importante. O duelo deste domingo entre Montes Claros e Brasil Quirim é o confronto do quinto colocado contra o quarto. Como fez melhor campanha, a equipe de Campinas é considerada a favorita. Quer dizer, o técnico Horácio Dileu não concorda muito. A gente pode pensar o que a gente quer, a imprensa pode falar o que a imprensa quer falar. Eu acho que o playoff é uma oportunidade nova para todo mundo. A vantagem nossa de 22 rodadas é poder fechar a série em casa. Essa é a vantagem. Mas é uma vantagem que a gente construiu durante 22 rodadas. Então, acho que nós estamos em uma condição boa. Já o oposto e experiente Rivaldo assume a responsabilidade do favoritismo. A gente gosta de assumir sempre essa responsabilidade. Nós somos vice-campeão brasileiro. Levamos isso sim na bagagem. O campeonato dessa temporada foi, eu acho, um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos. A equipe deles fez um primeiro turno, como eu já falei, muito bem. O segundo turno teve alguns percalços, mas também não fez um turno ruim. Nós já conseguimos manter o equilíbrio maior durante todo o campeonato. Então, é o que eu falo, o dilema é equilíbrio e a ideia é sair na frente, largar na frente na casa deles. O duelo de melhor de cinco partidas começa neste domingo, às três horas da tarde, em Montes Claros. Se o Brasil querem sair na frente, basta vencer os dois duelos em casa, que já estará na semifinal. Que, aliás, é o objetivo do técnico argentino. O primeiro objetivo nosso era ficar entre os quatro primeiros da liga. Esse objetivo já foi cumprido. Agora, o nosso segundo objetivo é tratar de jogar na semifinal. Esse é o nosso objetivo. E nisso estão centrados nossos desejos, nossa vontade e, sobretudo, a expectativa de toda uma temporada. A equipe viaja agora à tarde para Montes Claros. Hoje não realiza nenhuma atividade e amanhã faz um treino no local da partida, antes do duelo de domingo, às três horas da tarde. Duelo bastante equilibrado, deve ser o mais difícil desta fase. Brasil Quirinque é o atual vice-campeão. E, na segunda-feira, a gente traz o resultado desta partida. Este fim de semana está recheado de atividades esportivas pela cidade. Vamos por ordem cronológica. Amanhã, seis e meia da tarde, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Novo Horizontino, partida válida pelo Campeonato Paulista. Restam apenas quatro rodadas para o fim desta fase, hein? Macaca lidera o grupo, mas está tudo embolado junto com o Mirassol e o Santos. Tem promoção de ingresso para esta partida, hein? Atrás do gol no portão principal, em especial ao mês da mulher, as mulheres pagam R$ 10,00 e ainda podem levar um acompanhante. No setor central do campo, a promoção é R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia entrada. No domingo, às nove horas da manhã, na Lagoa do Taquarau, tem a sexta caminhada pela inclusão, saída na Praça Arautos da Paz, que marca o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Percurso de apenas 400 metros e os participantes serão acompanhados por apresentações musicais e de capoeira. Quem desejar, pode adquirir uma camiseta da passeata por R$ 25,00. Aí, no domingo, a gente continua a tarde, às três e meia, no estádio Eugênio Francisquine, no bairro Bom Retiro, em Valinhos, tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Ponte Preta vs Vitória. O estádio fica na rua Luiz Bissoto, número 555. Vale a pena prestigiar o torcedor Ponte Pretano. Torcedor bugrino agora, às quatro horas da tarde, tem Campeonato Paulista da Série A2. No estádio Brinco de Ouro, tem Guarani Penapolense, o bugre na oitava colocação e o adversário está logo em cima, em sétimo. Então, é um duelo complicado e de confronto direto para se aproximar do G4. Também tem promoção de ingresso, em tobogã e na cabeceira principal do portão, R$ 20,00, R$ 10,00 a meia entrada. Esse valor até hoje, às seis horas da tarde, depois volta o valor de R$ 40,00. Então, quem não comprou, corre para o Brinco de Ouro, que ainda dá tempo, R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Anotou tudo certinho na agenda? Tem vôlei, futebol masculino, futebol feminino, caminhada. Se ficou alguma dúvida, eu volto às cinco horas da tarde, na segunda edição do Câmara Notícia. E aí eu atualizo toda a programação deste fim de semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho